Música O que você quer minha diretora? Venha pra cá, venha! Venha pra cá, venha! Venha tomar um café, que aqui o café, olha só! Quero agradecer aqui a Dona Is, Bernardo, Balsinho, Fred que vieram aqui tomar esse café maravilhoso com a gente os nossos apresentadores, Márcia Lasmar, Mariana Rocha, Alex Costa e agradecer, claro, a Anne do Morada Café que, olha só, isso aqui é uma maravilha, cara! Isso aqui é uma maravilha e é um café regional, tá? É um café regional, né, Eli? Bacana! E deixa eu fazer o seguinte, enquanto eles estão tomando café deixa eu chamar a Samara, Samara Maciel, que tá ao vivo Ah, o Ivan, então, meu nosso diretor, cadê o nosso diretor? Então chama o nosso diretor, cadê? É porque ao vivo é assim, ao vivo a gente chama é chamar a Samara, chama a Bárbara aí, cadê o nosso diretor de jornalismo? Aê! Meu querido Ivan Nascimento, calma minha diretora, calma, deixa eu dar um abraço nele primeiro aqui, o microfone do nosso diretor Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Esse aqui é o nosso diretor de jornalismo, Ivan Nascimento Eu até emagreci ali no vídeo, olha Um dos idealizadores do Seis Horas Notícias Qual é a minha câmera, diretora? Vamos aqui nessa aqui, meu diretor, vamos nessa aqui É... um dos idealizadores do Seis Horas Notícias e que trouxe essa forma diferente da gente comunicar à população, né? Sempre trazendo informação em primeira mão e, claro, pra deixar você, como a gente disse, sempre bem informado nas primeiras horas do dia A gente tem uma missão aqui, Ivan Exato É muito grande e eu agradeço a você de fazer parte desse time aqui da TV em Tempo, viu? Exato, a gente que agradece, todos os dias a gente tá aqui de manhã com a nossa equipe Muito bacana, tá todo mundo compartilhando com todos O nosso telespectador aqui, que a gente sempre fala que a pessoa mais importante, nosso principal cliente é o telespectador A gente faz um trabalho, tem um trabalho de uma equipe enorme dentro do jornalismo Todas as pessoas envolvidas todos os dias, a direção, a produção, os meninos que estão na rua, os meninos que estão no vivo E sempre pra deixar o nosso telespectador saindo de casa bem informado Essa é a missão dos Seis Horas Todos os Dias A gente sempre fala que o DNA dele é isso, né? É mostrar tudo o que foi ocorrência na madrugada, o que vai ser notícia no dia Pra que você que tá em casa saia bem informado E é um... a gente tá com o primeiro ano, né? A gente nunca teve um telejornal de manhã Um programa de manhã E aí foi com essa nova mudança, com essa nova diretoria que nós temos, né? Nós fizemos em fase de mudança E aí foi quando veio o desafio de se fazer um jornal de manhã E fazer também o programa na mira E aí a gente falou assim, bora, vamos fazer Né? Porque a vida é feita de desafio E aí montamos a equipe, montamos tudo, montamos o cenário Né? Tudo com o nosso pessoal daqui da pós-produção E aí passaram várias pessoas também por esse processo Que eu vi que vocês estavam contando desde o início A Márcia passou por aqui A Mariana, o Juliano que tá lá Viajou, foi embora, teve que mudar de cidade por conta da família Outros desafios, né? Outros desafios Veio você agora E uns outros colegas também que já estão em outras emissoras Então é muito bom saber que nesse primeiro ano A gente já passou por... tem tanta história pra contar, né? Durante esse um ano E eu só quero agradecer, agradecer a vocês Porque eu sempre falo que a TV em Tempo são vocês Não é o diretor, não é o diretor Não sou eu, não é o diretor de nada A TV em Tempo são vocês, são os colaboradores São as pessoas que estão aqui a partir das 4 horas da manhã A edição que tá desde a meia-noite Preparando todo dia um programa Pra levar a melhor notícia Com credibilidade, com isenção Pro nosso telespectador Muito obrigado a todos vocês Sem vocês eu também tenho que saber nada Gratidão, meu amigo Gratidão, ó Vou tirar o telefone dele O microfone dele Senta aqui, Ivan Pode tomar um café Olha, deixar eu comer Vou comer Ó, senta aí, Ivan Pra tomar um café Pode comer o meu pão Tucumã e queijo coalha aí Porque Esse é o nosso papel Esse é o nosso papel De levar informação até você E esse é um momento de felicidade pra todos nós E a gente estende até você Que é o nosso telespectador Vamos, Samara Maciel Agora ao vivo Direto de algum ponto da cidade Onde é que você tá, Samarinha? Oi, Márcio Permanecemos aqui no Terminal 3 E olha, não foi muito difícil Encontrar uma telespectadora Da TV em Tempo, não, viu? Nós vamos apresentar Pra você aí de casa E também pra todos vocês Que estão aí no estúdio A Valéria Olha só A Valéria trabalha aqui Há dois meses Aqui no Terminal 3 Ela trabalha nessa banca aqui Valéria, vem cá, Valéria Olha, a Valéria É telespectadora da TV em Tempo Valéria, tem o programa Que você é mais chegada, né, Valéria? Sim Quem é a apresentadora do teu programa? A Marcela Asmar Olha a Márcia Quem tá aqui, olha a Márcia Ela assiste o teu programa todo dia, né? Quer mandar um abraço pra Márcia? Um abraço, Márcia Agora, Valéria Tira uma dúvida pra gente Pra quem tá assistindo o caso O que você gosta de assistir de manhã? O que você gostaria de ver no jornal? Eu gostaria de ver mais cultura Entretenimento Além das notícias, né? Da cidade Obrigada, viu, Valéria? Olha, 6 horas de estacar com ponto Positivo Porque a gente tá mostrando Todos esses pontos Que as pessoas estão pedindo Mas olha só Vamos fazer um negócio Valéria, volta aqui, Valéria Tem gente que ainda não saiu de casa Que ainda não tomou café Valéria Então me diz aí O preço E o que que tem aqui na tua banquinha Pra quem vai passar aqui Pelo Terminal 3 Aqui a gente tem bolo Bola Tapioca Tem macaxeira Com batata Tem pão recheado Nosso X-Caboquinho também A gente tem aqui Café com leite Nescau Tem de pouco De tudo Queridinho X-Caboquinho Quanto é que é o X-Caboquinho? Três reais Três reais Olha, é um preço Super em conta Então se você ainda não saiu de casa Vai passar aqui Pelo Terminal 3 Não tomou café Vem aqui na Banca da Valéria Que fica aqui Bem pertinho Olha Da parada Do 350 450 016 Que vai Ponta Negra Centro da Cidade Compensa Então já sabe Não tomou café Vem por aqui E vamos aproveitar Tá chovendo ainda Então pega um guarda-chuva Pra se proteger aí Viu? Márcio Volto com você Meu amor Sai desse zap zap Vem brincar o carnaval Olha, eu tava comendo um pouco Comendo um pão Turcumã e queijo coalho ali Uma delícia Ô, Samarinha Vou guardar pra você Um cafezinho, tá? Quando você voltar pra TV Você quer o quê? Você quer Você quer Pão Turcumã e queijo coalho Você quer uma tapioca Deixa eu ver o que tem aqui Pão Turcumã e queijo coalho Tapioca com queijo coalho Bolo Tem um sanduíche natural, né? Fitness Olha aí, ó Olha o que o Alex tá Guardando pra você aqui, ó Tá, vou guardar um mamão pra você Pra você ficar mais saudável Olha aí, tá vendo? O que você prefere? Meu coração quer um pão Turcumã e queijo coalho, viu? Pode guardar um pra mim Pode guardar também pro Luiz Fernandes Você é das minhas, minha querida Você é das minhas, primetinha Tamo junto Agora a gente vai lá Obrigado Agora a gente vai com a Bárbara Amitoso De outro ponto da cidade Pra mostrar a movimentação Tá na Manaus Moderna Claro que a gente tinha que visitar Os nossos queridos Feirantes da Manaus Moderna Olá, Bárbara Bom dia pra você Parabéns Márcio, bom dia pra você Que acompanha essas horas de notícias Parabéns Parabéns pra você Que nos assiste todos os dias E eu tô aqui na feira da Manaus Moderna Sim, porque aqui Márcio, a gente já fez muita pauta A gente já falou sobre economia Já falou sobre culinária Daqui já saíram muitas dicas Inclusive, viu? E olha só onde é que eles estão ligadinhos Na gente Da TV em Tempo No Seis Horas Notícias Porque eles nos assistem São também nossos telespectadores E nos ajudam bastante aí Com as dicas E eu vou falar até com um rapaz aqui Que trouxe até um bolo Viu, Márcio? Por causa do aniversário Olha só Vamos aqui Olá, tudo bem? Bom dia Bom dia, meu amor Tá aqui o bolo do aniversário Da TV aqui Olha aí O bolo do aniversário Seis Horas Notícias Olha aí Já até comeram um pedaço Viu, Márcio? Nem te ofereceram Tá com fome Que é o problema O seguinte Viram o bolo E já tiraram o pedaço Pra comer Olha só, Márcio Aniversário Seis Horas Notícias Não podia ser diferente Muita alegria Muita gente Aqui o pessoal A gente tentou reunir Só que é muito trabalho Viu, Márcio? Eles estão aqui empenhados Sempre em atender melhor o cliente Então não dava pra reunir Não dava pra juntar Muito dano E a lasanha lá hoje Queria a lasanha aí no estúdio Olha só a dica Vamos lá aqui Falar com mais gente Olá, tudo bem? Bom dia Bom dia Hoje é aniversário Do Seis Horas Notícias Olha lá Você tá aparecendo até na telinha Fala aí um recado pra gente De feliz aniversário Feliz aniversário aí Que Deus proteja vocês Guarde vocês para sempre Em nome de Jesus Amém? Amém Muito obrigada Muito obrigada Vamos falar com mais gente Porque todos os feirantes aqui São nossos amigos São realmente pessoas Que contribuem muito pra gente Aqui no Seis Horas Notícias Porque eu já vim aqui Inclusive Na semana passada Eu estava aqui dando dica De peixe De preço De como escolher o peixe Vários detalhes E não só isso A gente já fez pautas aqui Inclusive Pra dar dicas Para as pessoas Sobre alimento De festa junina Aquelas comidinhas típicas Que aqui tem várias barracas Que dá pra comprar também Enfim A feira é um lugar Que tem um leque De coisas Que a gente pode utilizar Que a gente realmente Tem esse auxílio Vamos lá Falar com uma pessoa Que eu já entrevistei Várias vezes Aqui na feira Da Manaus Moderna E não podia deixar De aparecer No aniversário De um ano Do Seis Horas Notícias Olá Bom dia Tudo bem? Várias vezes Você já apareceu No Seis Horas Notícias E não podia deixar De aparecer Em um ano No aniversário De um ano Do Seis Horas Muito bom dia Primeiramente Quero parabenizar A USBT Ao Jornal em Tempo Onde está fazendo um ano Onde está fazendo parte Da nossa história Entendeu? Eu quero agradecer muito E eu quero dizer que O USBT tem um trabalho Muito profissional Entendeu? Que está em todos os tempos Em todos os lugares Com nós É isso Olha aí Que mensagem bonita Muito obrigada Você também Bom dia Bom dia Como é seu nome? Alessandro Alessandro Fala aí uma mensagem Para o Seis Horas Notícias De aniversário De um ano Continue com transparência Trabalho E equipe Excelente E que sempre Divulgue A feira Manaus Moderna E parabéns Por esse trabalho Por esse trabalho De um ano E complete muitos E muitos anos Ao Márcio Que é gente boa Também A você Que está sempre Com a gente aqui Ao Camaraman A toda a equipe Que faz esse programa Acontecer Todo dia Pela manhã E parabéns Não só para o programa Mas para o Amazonas Que recebe esse programa Como o da casa Olha só Que mensagem bonita Né Márcio Eu fiquei até Emocionada Com essa mensagem Com as mensagens Que a gente Vem recebendo Desde quando eu cheguei aqui E olha só Tem um recado Lá do Márcio É isso Que a produção De entrevista É isso É isso É isso Aí Bárbara Entendi Tranquilo Paletão Está prometido A sua caneca Está garantida De um ano Que vocês falaram As notícias Para o programa Para os feirantes Homenageando os feirantes Contando mais A história Porque o feirante É uma parte principal Do estado do Amazonas Nós colocamos O melhor alimento Na sua mesa Que você que está ouvindo Os deputados Vereadores Do governador Se não fosse Manaus Moderna Hoje Aqui como Central de Abastecimento O que seria de Manaus Os produtos De primeira qualidade Que vai à mesa Do consumidor Então Eu dou uma dica Faço programação Sobre os feirantes Porque o feirante É esquecido Pela mídia São poucos que lembram Como vocês E alguns outros Mas praticamente Somos esquecidos Olha só A dica maravilhosa Uma pauta Uma próxima pauta Para a gente fazer Um especial Sobre a feira É verdade Minha querida Bárbara Mitoso E eu quero Agradecer O carinho A audiência Enorme Que a gente tem Na feira Da Manaus Moderna Estenda O nosso carinho O nosso abraço A todos os feirantes Eles moram aqui No meu coração Eu tenho um carinho imenso Por essa feira aí E o que precisar Pode contar com a gente Que a gente vai estar Sempre à disposição Qualquer coisa A gente volta com você Viu Depois você anota O nome do pessoal Que vai ganhar A caneca aqui Em comemoração A um ano de aniversário Dos 6 horas Viu Traz pra gente Ó Hoje é dia de festa Vamos fazer rápido intervalo E vamos voltar Já já Com mais uma surpresa Não sai daí Porque a gente volta já Agora todo mundo Se abraça Se abraça Se abraça Sai do chão